Agora é o seguinte, momento do quê? Um monte de gente já fugiu, já não tô mais vendo ninguém. Cadê? Cadê o povo? O povo tá embora, sabe por quê? Porque a gente vai dançar. E quando chega a sexta-feira que ele vem, a gente dança e eu quero convidar todo mundo ao Brasil, seja bem-vindo, querido. Adoro a sexta-feira que vocês estão aqui, que turma linda. Você já veio? Não, é uma primeira vez. Sabe, eu olhei e falei assim, eu acho que eu ainda não a conheço. Estou bom apresentar a galera. Tita, seja bem-vindo. Cezinha, seja bem-vindo. Ai, eu sempre... A Karina. A Karina, é verdade. E você, a Bruninha. Então deixa eu dar beijinho. Pra as meninas lindas, o prazer é nosso. Turma linda, querido. Eles sempre arrasam, dançam muito. E aí, Tita? Ó, eu sei que você fez aí um agradinho pra mim. Separou a música que eu te pedi, que é a música que eu mais gosto da Anitta. Separei. E assim, não gosto mesmo, acho que estamos uma delícia. Às vezes eu tô correndo lá na corridinha, eu tô ouvindo hoje, Manoel. Você dança comigo, ela, né? Vou dançar, mas antes, você vai dançar primeiro. Tá bom. Você ensina, vai todo mundo observar e daqui a pouco eu venho com a galera pra gente liberar geral. Gente, abre um espaço, aumenta o som. Eu só faço o sofá. Essa música é boa demais. Já vou ficar ali, ó, só assistindo pra pegar os passinhos, tá bom? Fechou. Sobe o som, é contigo, Alô Brasil. Pra começar, eu vou aquecer você primeiro. E vamos, e vamos. Hoje vai ficar fácil, Tita? Ah, é bem assim o primeiro passinho, ó. Dois. E você para tudo. Você vai mexer o quadril ou mexe pro outro lado, Tita? Ó. Para tudo. Mexe o quadril. Ótimo. Para tudo. Repete comigo, pode ser. Vem, 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 vem. Bruninho amassado hoje, hein? Tá estreando, né, minha? Chega mais. Tchau. Vamos, Tita? Tua última. Capricho. Cadê o quadril? E agora? Vire comigo assim como se fosse um avião. Vai rebolando. E agora quebra tudo de lado. Ótimo. Do outro lado. Rebola e do lado. Vamos, Kaká. Show de bola. Pisa e volta. Ótimo. Você pode jogar um charme. Se você tem aqui aquele cabelão, aproveite e passa a mão no cabelo. E agora? Tem uma fase muito legal que é assim, ó. Maravilha. Aprendeu? Olha o pezinho. Como se fosse um cavalinho, sabe? Vamos chamar de cavalinho? Vem comigo, Tita. Só o quadril se vai. Mais uma dessa, vem. E tá bonito, né? Vamoszinho. Bora tudo. E agora? Lembra do primeiro passo? Chega mais. Vira de lado. Rebola e vem comigo. Tem um bracinho bem simples assim, ó. E vai subindo. E vai subindo, né? Karina Barbieri. Mostra como se faz. Continua. Muito bom. Vira de lado, sim. Ótimo. Lembra do avião? Vem. Vamos, Dominique. Quebra. Que quebra tudo, viu? Vem. Oh. Mais uma vez. Quebra a carinha, ainda quebra a carinha, ainda quebra a carinha, ainda pisa e volta. Maravilha. Pisa e volta e vem. Tá bonito, Tita? Mostra todo o seu charme latino, negão. Muito bom. Cadê aquele rebolete? Quadril. Quadril. Recorre. Se joga. Você é bonita. A carinha, o meu outro já tá aquecendo ali do lado. Tá tudo bom. Para tudo. E agora? Lembra do primeiro passo? Vem. De ladinho, sai do chão. Mais uma vez. Quebra tudo. E quebra dois. Mais uma. Cadê aquele charme? Olha bem pra mim e se bora. Mais uma. A sua última chance, hein? Chega mais, Lurinha. Muito bom. Faz o aviãozinho pra mim, devagar. Quebra tudo. Tá bonito, tá melhor. Adoro isso que eles vão fazendo assim. Ó, vocês já esquentaram, né? Você só um esquenta até no pessoal de casa também. E agora vem a Anitta. Mas deixa eu mostrar. Eu vou te mostrar. Ai, que belezinha. Adoro você, tá dançando. Olha lá. Meninos, mostrem aqui que a mamãe, acho que a mamãe dela que me mandou. O nome não tá aqui. Essa é a Tayla. Eu mostrei você ela outro dia. Taylinha, um beijo da Tia Carol. Ela curte, ó. Tá vendo? Aqui a TV. Ela está dançando com o Alan Brasil. Aqui, ó. Que belezinha. Adoro isso. Um beijo pra você. Obrigado. Beijo. Ai, que delícia. Evair, vem dançar. Quem você vai dançar hoje? Poxa, o Enéas ainda não voltou das férias. Aliás, tá vendo? Quem vem, vem? Ah, vem, menino. Vem, Dinho. Vem, Frank. Frank, você tem cara... É, tô nozelo. Todo mundo fugindo. Tá super bem. Vem, Frank. Poxa, o Frank não. Mas uma música exclusiva pra você, não é? Pra você, então? É, então... Ah, vou dançar sozinha hoje. É isso. Evair. Mas eu preciso passar um... Passar. Passar, passar. Preciso, preciso. Tem um detalhe que eu fiz especialmente pra você. Ah, é? Loura. Ai, meu Deus. Tô tentando me arrumar. Deixa eu me arrumar aqui. Tá. Vamos lá. Qual é, então? Modelo como você é. Vamos desfilar. Comece com sua perna direita aí de casa. A gente começa com a perna esquerda, tá? Ok. E agora volta marchando quatro. Um, dois, três, quatro. Que nem a Anitta, você vai ficar assim, ó. Um e dois. Joga o quadril. Imagina que você está caindo. Caindo. E? Caindo. Caindo. De novo, Carol. Ai, meu Deus. Caindo. Caindo. Só eu vou dançar sozinha com os dançarinos? Ai, meu Deus. Tá calida. Depois, passo simples. A gente vai fazer isso várias vezes. Tá legal. Depois, vamos andar pro lado. Vamos andar pro outro. E aqui, você fica aqui, ó. Assim. Assim. Vai pra trás. Essa você sabe. Que você... Outros coregrafiosos já não são isso aqui. Pisa atrás, pisa atrás, pisa atrás. E agora tem a parte principal, que é passo da Carol. Ih, meu Deus. Perna direita. Só a perna direita à frente, a nossa esquerda. Você volta e esbira de lado e você se sente... Se sente. Poderosa. Poderosa. Aí você fala assim, ó. Mas ela falou aqui pra você, poderosa. Falou? Na mesma hora. Tá. Poderosa. Poderosa. Então vai pra frente. Vai pra frente. Pisa. Gira. Gira. Se sente poderosa. E você fala assim, uh, uh. Pessoal de casa, uh. A gente não tá ouvindo, mas faz o uh. A música tem uma aula pra falar isso, né? É. Bum. Aí você sai andando. Um, dois, três. E aqui a gente vai jogar o seu cabelo, que eu falei pra você. Ah, você quer... Tchá, 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 tchá. Pode soltar o chute? Pode soltar o sol? Solta o sol. Vamos lá, deixa eu me arrumar aqui. Pode, amor. Adoro. Sobe muito alto. E solta o sol. Bem charmosinha, tá bom? Carol, minha outra. Tô me achando bem essa hoje. A BR na área. Sexta-feira, negão. E cadê eu me filo com ela? Marcha quatro. Quadril, Anitta. De novo. Desfile o pessoal de casa, Carol. Desfila. Desfile e faça marchando quatro. E o quadril? Você já aprendeu a quedinha, não é? Repete de novo. Desfile, Carol. Carol, minha outra. Quadril. Mais uma. Desfile, Carol. Muito bom. Todo o charme de Carol Minhoso na área. Dois. Muito bem. E agora? Anda pra mim devagar. Vem. E agora? Toca atrás. Carol Minhoso. Você é bonita. Chega lá. Volta. Um, dois, três. Isso. Toca atrás. O Tita também adorou essa música. Sai de novo. Um, dois. Pisa atrás, Carol. E aquele charme, Carol Minhoso. Muito bem. O pessoal de casa tá te acompanhando. Vem. Muito bem. Lembra daquele passo principal que eu te ensinei? É agora, Carol. Vamos lá. Pisa esquerda. Um, dois, segura. Um, dois, segura. Só que agora eu vou colocar um pouquinho mais de força, porque você não sabe, né? Pisa de novo. Passo especial. Gira. Gira e... Um. Seu jogada, eu não consegui. Gira. Vai. Um, dois, segura. Um, dois, segura. Solta um pouquinho mais de trombinho. E agora, desfila. Carol Minhoso. Macha quadro. E tá bonito. Quadril. Carina. Carina. Carina, mais um. Desfile. Desfile. Macha quadro. Cadê o quadril? Carol. Muito bom. Terça-feira, pessoal. Se joga. Eu quero maior. 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 Cheio de charme com a gente. Dois. Ó, mostrou tudo, hein? Muito bom. Repete de novo. E um. E dois. E macha, macha. Cadê o quadril, Carol? Pisa atrás. E agora, deixa a sua frequência subir. Passa o seu coração bater um pouquinho mais forte. Não tá. Não tá de emoção, né? Vem. Carol Minhoso. Repete de novo pra mim. Repete. Você sabe que eu tava um quinteira. Pisa atrás. Sabe em tudo. De novo. E eu tô naquele que você sabe. Pisa em, hein? Ótimo. Pode vir. Senhora, vem daqui a passo principal. Pisa e volta, Carol. Vira de lado. Puxa. Sai andando. Volta. Isso. E ombro assim, ó. Um, dois. Segura. Um, dois. Segura. Pode colocar o charme, doutora. Pode colocar esse charme. Pisa de novo, Carol. Direita. Vira. Se sente. Muito bom. Segura. Um, dois. Segura. Carol, tá tão bonito. Vamos fazer de novo. Ah, eu quero mais uma. Mais uma. Vai lá. Vamos lá, senzinha. Vira tudo. Se sente. Oh. Maravilha. Ó o meio. Bem feminino. Não quer? Só você se sente em cada. A sua última chance. A última. E vira tudo. Caramba. Anda, ó. Tá bonito. Tá bonito demais. Eu me divirto quando eu venho aqui. É um barato. Muito bem. E agora só dois. Quadril. 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 Faz uma foto, Carol. Tá forte? Ali assim, ó, doutor. Maravilha. Ah, que pena que entrou no final. Chegou no final. Doutora, querida. Tá defendido o que não? Não, mas quando você voltar, você vem numa sexta-feira dançar com a gente. Ah, vem. Doutora da balada. Ah, tá adoro. Obrigada, viu? Eu vou agora me despedir desses meninos. Ai, não quero me despedir desses meninos. Pode ficar aqui com a gente, então, doutora. Vem pra cá. Vem cá. Deixa eu falar. Essa música é boa, né? Boa, não? Eu sei cantar essa. Eu sei todinho. As outras sem cantar nenhuma. Essa eu sei cantar porque eu adoro essa música. Eu gosto da letra. Poderosa. Ela sempre diz não, você entendeu? Ela que manda. Homem do seu tipo. Ela fala assim, homem do seu tipo, eu digo não. Ela manda. É legal, cara. Você gostou também, né, Tita? Boa. Agora, seguinte. Gente, vamos fazer o seguinte. Primeiro, você vai convidar todo mundo pra curtir lá o seu Facebook e tudo mais e achar essa lindeza que é a sua equipe, porque é bom demais. Que isso é maravilhoso. Gente, eles fazem um sucesso e não é sucesso aqui, não. Eles estão fazendo sucesso internacional, tá? Amém. Só pra contar pra vocês, eles vão pra Maia direto agora. Agora é agosto, não é? Agosto. Agora vai rolar, não vai? Vai, tudo bem. Depois tira muita foto. Faz um vídeo pra gente passar aqui no programa. Ah, faz, como é poder. Ai, eu vou adorar. Então, convida todo mundo ali, ó. Pro Carica, pro Carica. Você aí de casa, é só curtir nossos vídeos através do Facebook, Alan Brasil. Vai estar a minha foto, vai estar do Tita, da Bruna, da Karina, do Cévinha, da galera inteira, a equipe tá lá. Eu queria agradecer muito os comentários dos vídeos e as fotos, a gente recebe muita foto da galera exatamente dancando. O pessoal do Instagram também, muito obrigado pela ajuda, assim, pela divulgação do nosso trabalho. Mas curte lá. Facebook, Alan Brasil. Eu converso... Ah, é verdade, Tita. Eu queria mandar um beijo especial. Ah, eu queria que você mandasse também pra dona Marlene. Dona Marlene. Meneghele. Meneghele. De 80 anos. 80 anos. Agora toma ali, agora toma ali, ó. Porque toda sexta-feira ela dança com a gente. Você tá brincando. 80 anos. Um beijo. Amei essa notícia, que delícia. Quem sabe ela vem. Traz ela um dia ao vivo. Ai, o convite tá filmado. Aí você traz ela. Olha, vamos ver. Ela vem dançar aqui. Eu vou dar uma beijo, pessoalmente. Um beijo. Obrigada pelo carinho, Viola. Tá convidada. Agora o seu Insta, arroba Alan Brasil, tudo junto. Alan Brasil, 10. Salve, pessoal, Pacheco. Vamos lá. Pessoal de casa já sabe, né, Carol? A gente vai... Oh, oh. Eu sou a Anitta. Tá buscando a Anitta? Não, pera aí. Pera um pouquinho, gente. Eu sou a Anitta. Eu sou a Anitta. Eu sou a Anitta. Eu sou a Anitta. Carol, minha. Eu posso conquistar tudo o que eu quero, mas foi tão fácil pra te controlar. Com jeito...